Ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Lula, o Flávio Dino, ele comentou sobre a matéria do Estadão, que fala lá sobre a madame do tráfico, que é supostamente casada com o líder do Comando Vermelho, que teria participado em algumas reuniões, e também comentou sobre a repercussão que esse assunto tomou dentro das redes bolsonaristas. Assiste aí, vê o que ele disse. Bom, geral, o governador Eumano e todos que estão aqui têm a mesma experiência que eu. Às vezes um prefeito pede uma audiência, e a audiência é do prefeito. Só que no momento, presidente, da audiência, entram com o prefeito oito pessoas. E os deputados sabem disso, todos. E você vai fazer o quê? Vai barrar? Vai impedir? Por quê? É o prédio público. Não existe presunção de culpa, existe presunção de inocência. Nesse caso concreto, foi exatamente o que aconteceu. E veja, obviamente, é um desespero político de quem está insatisfeito com o combate ao crime organizado que nós estamos fazendo. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu no Brasil, ano passado, o governo passado, aproximadamente 330 milhões de reais de bens. Esse ano, nós estamos chegando em 3 bilhões de dinheiro do tráfico e da milícia apreendidos. É, um tal apenas de 10 vezes a mais de dinheiro retirado das facções do que em comparação ao governo do Buzo. Hoje, no Rio de Janeiro, foram apreendidos mansão em Angra dos Reis, apartamento de luxo na Barra da Tijuca, iate de luxo, carro de luxo, dinheiro. E essas pessoas têm amigos. Há quem pense que combater o crime organizado é um combate que se dá nas periferias das cidades brasileiras. Claro que tem que ter ações em todos os lugares. Mas a cabeça do crime organizado no Brasil está exatamente nesses locais que eu mencionei. Porque são pessoas que, de fato, financiam e lavam o dinheiro do crime organizado. Então, essa gente reage. Esta suposta senhora nunca encontrou comigo, nunca me viu, eu nunca falei com ela na vida. Como é que eu vou parar nisso? Pura luta política. Como que eu vou, como o governador vai controlar a agenda dos secretários dele? Eu tenho embaixo de mim 10 órgãos. 10. Eu tenho que dar conta da minha agenda e dos mais de 10 que trabalham comigo. E alguém vai dizer, os seus secretários erraram. Eles não sabiam que essa senhora ia lá. Porque ela foi acompanhando uma deputada do pessoal do Rio de Janeiro. Aí dizem, não, mas ela era condenada. Mentira. Ela foi recebida em março. A condenação foi em outubro. É, ideia cheque, ideia cheque. Quando ela foi lá na reunião, ela já tinha sido julgada na primeira instância, mas tinha sido absolvida. Aí só que o Ministério Público foi e recorreu aí em segunda instância, que ela foi agora condenada, só que ainda está aguardando mais outro julgamento aí da existência superior em liberdade. E a matéria lá omitiu essa informação a princípio. Então, quando você olha essa história, não sobra rigorosamente nada. Hoje o repórter, inclusive, que escreveu a matéria, confessou e depois apagou, que foi ele que criou o nome Dama do Tráfico. Ele que criou. Ele que inventou. Ele disse isso. Então, realmente, o que sobra disto é indignação, impeachment. Eu fico até constrangido. Porque como é que eu vou sofrer um suposto impeachment, que acham que é no Congresso, mas não é, no Supremo, se existisse, por um ato que não é meu. Um ato de terceiro. Um ato que, por sua vez, não é criminoso. Não existe na lei penal um crime. Receber uma pessoa. Alguém conhece esse crime? Fazer reunião. Viu uma pessoa condenada. Existe esse crime? Não. Então, realmente, eu lamento muito esse estágio da luta política. Talvez no mundo, não só no Brasil. Vamos lembrar a eleição da Argentina, como está complexa, chamemos assim. E eu lembro sempre do meu saudoso pai. Meu pai me ensinou uma expressão que eu acho muito útil. Eu sou do tempo que existia um remédio chamado redoxon. Não sei se ainda existe isso. É, agora a gente estava chamado tarifô. Mas meu pai dizia assim, isto é um redoxon numa piscina olímpica. Quando ele queria dizer que uma coisa não tinha sentido, não tinha efeito, ele dizia uma redoxon numa piscina olímpica. Eu vou dizer assim, vai aqui na praia de Mucuripe, na Praia do Futuro e coloque um redoxon na água. Não sobra nada, porque não existiu nada. E, finalmente, os secretários que receberam, praticaram algum ato ilegal? Os secretários praticaram algum crime? Beneficiaram, supostamente, o Comando Vermelho em quê? Então, é preciso ter um pouco de responsabilidade, um pouco de seriedade. E eu tenho o comando da minha equipe, confio na minha equipe, e eu não demito secretário de modo injusto. Porque, se eu fizesse isso, quem ia se desmoralizar não era o secretário, era eu. Então, é preciso, assim, ter consistência para poder enfrentar a firmeza e a convicção que eu tenho com muita tranquilidade, com muito bom humor. Sempre. Porque essa gente não pode tirar do sério gente que está querendo trabalhar, como nós estamos trabalhando todos os dias, muito no Brasil. E essa vinda aqui ao Ceará é mais uma prova. Eu sou o ministro da história do Ministério da Justiça, que mais fez parceria com os estados. Eu estou visitando os estados, alguns, mais de uma vez. Já visitei 26, só falta um que eu vou visitar agora em dezembro, que é o estado de Rondônia. Em todos os estados, eu não fui apenas sorrir, ver meus amigos, minhas amigas, ganhar imagem de santo que eu gosto de ganhar. Tenho lá comigo a menina benigna que a vice-governadora me deu, que ainda não é santa, mas vai ser. Eu não venho para isso, apenas. Eu venho trazendo o que o Ministério tem. Viatura, dinheiro, arma, recurso, para ajudar os estados. Então, essa é a política nacional de segurança pública que o presidente Lula mandou e nós estamos executando. afirmo a você que esse trabalho continua muito tranquilo e a minha equipe, neste caso, não errou rigorosamente nada. Minha equipe erra? Claro. Eu erro? Claro. Jesus Cristo disse, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Neste caso concreto, estão exigindo agora, eu mando, que a gente faça um controle da ficha, dos antecedentes de todas as pessoas que andam no Ministério da Justiça. eu estou curioso de saber como é que vão fazer isso no Congresso, na Câmara, no Senado, na Assembleia, do Governo do Estado. E veja, que coisa curiosa, esta dita senhora foi recebida na Câmara e hoje saiu a revelação que ela foi recebida no Conselho Nacional de Justiça vinculado ao Supremo Tribunal Federal. Foi recebida por um ministro. Significa que esse ministro também é faccionado? pior que já faz é tempo que no mundo paralelo desses golpistas aí tem ministro envolvido com essas facções. Ai, meu Deus do céu. No mundo dele já é, Dino, já é, Dino. Já tem ministro envolvido com esses negócios. Isso realmente sai do terreno da seriedade e chega no terreno que não é da anedota, embora seja anedótico, ou como disse um colega aqui de modo claro, uma palhaçada, mas chega no terreno daquele que me coloca sempre com indignação patriótica. Agora, curvar, vergar, retoar, desanimar não faz parte do meu dicionário. A terceira pergunta agora é com a repórter Manuela Campelo, Diário do Nordeste. Uma palhaçada. Manuela? Esse MC é um anedótico. Eu quero não ser o feio. Você quer não ser o feio. Agora, sabe quem é que tinha integrante do governo que se reunia com o bandido? Bolsonaro, obviamente, pode ver aqui, 2019 ainda, esse 2019, primeiro ano. Dá só uma sacada no que diz aqui o trecho da matéria do É o País. Uma semana após bloquear a BR-163 no Pará, grupo que atua ilegalmente em Floresta Nacional é recebido por ministros em meio à crise na região. Eles pressionam o governo a proibir que o Ibama queime máquinas durante fiscalização. Vê quanta hipocrisia dessa raça. Vê só o nome dos elementos que se encontrou com esses garimpeiros. Ministro da Casa Civil da época, Onis Florezoni, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno e também o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Vê? E tem mais no Pará por Aí Não. Em 2020, em agosto de 2020, o avião da FAB foi usado para transportar garimpeiros ilegais para reunião com quem? Com o Salles. Aqui, no matéria do Diário de Pernambuco, o Ministério Público Federal, o MPF, está investigando o uso de uma aeronave da Força Aérea para transportar garimpeiros ilegais de Jacarenga, sudoeste do Pará, para uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em Brasília. De acordo com a FAB, o avião foi enviado a Jacarenga por solicitação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que seria o Ibama, e que ele seria utilizado inicialmente numa operação de combate a crimes ambientais, sobretudo o garimpe ilegal, que acabou não ocorrendo. Os garimpeiros ainda, segundo as investigações, foram indicados como lideranças indígenas no voo com destino ao Distrito Federal. As circunstâncias levam o MPF a apontar possível crime de improbidade administrativa, uma vez que há indícios de desvio de finalidade. É, mas o bolsonarismo é isso mesmo, é canalice em cima de canalice, né? Você que assistiu até aqui, agradeço muito, peço que deixe um like caso não tenha deixado ainda. Se possível, compartilha, inscreve-se no canal caso não seja inscrito e deixa qualquer comentário aí só para dar engajamento. Até a próxima e vou deixar também aqui o Pix do canal, se puder dar uma fortalecida aí. Tamo junto, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.